Então nós vamos começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinário da disciplina Gestão de Pessoas no Setor Público, do curso de Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e FNMG. E que alegria para nós estar aqui com vocês novamente. Nosso último encontro foi lá no mês de junho, já tem um tempão, né? Deu para a gente dar uma descansada e agora estamos com força total para esse quinto período, né pessoal? Essa disciplina, gestão de pessoas no setor público, ela está sendo ministrada pelo professor Vinícius Ferreira Faria. O professor Vinícius, ele é administrador do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, trabalha na reitoria, é mestre em educação na linha de gestão de instituições educacionais pelo UFVJM e bacharel em administração pela Unimontes. Atua no IFNMG há 12 anos, atualmente na pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Além também, gente, de já ter atuado como professor formador dos cursos de técnico em logística, técnico em gestão pública e na pós-graduação em gestão pública. Antes de passar a palavra para o nosso professor, eu só gostaria de orientar vocês sobre esse nosso encontro, porque ele vai acontecer de uma forma diferente do que nós já estamos habituados, né? Como nós tivemos um problema técnico com a internet do estúdio, a internet do instituto, nós resolvemos fazer esse encontro aqui via MIT. É um jeito diferente, como eu disse, mas o mais importante é que o show não pode parar, né? O professor tinha agendado, tinha feito o compromisso com vocês, eu tenho certeza de que vocês também, né? Fizeram esse compromisso de estar aqui, então nós não podíamos adiar, né? Esse encontro. Então, para a participação de vocês, vocês vão poder. Enquanto o professor estiver falando, vocês podem levantar a mãozinha, né? Aí no momento oportuno, você pode postar a sua pergunta, sua contribuição no chat, que também no momento oportuno, eu passo para o professor Vinícius, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e, como eu disse, é uma alegria muito grande a gente estar de volta com os nossos encontros. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo também, a palavra é sua, professor. Obrigado, Alcina. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, primeira vez trabalhando na UAB, já uma experiência em algum tempo na educação à distância, mas não há bem a primeira vez. E tô feliz, né? Como a Alcina falou, minha formação é administração, então trabalhar com curso de administração é sempre bom. E espero contribuir com vocês aí, com essa disciplina, gestão de pessoas no setor público. Como eu falei na apresentação, né? Sou servidor público do Instituto há 12 anos, antes disso também trabalhei como servidor público no Banco do Brasil, na Prefeitura. Então, toda a minha carreira profissional, né? Minha atuação profissional sempre foi como servidor. Então, eu já tenho um pouco de experiência, não necessariamente como gestor de pessoas, mas como servidor mesmo, uma experiência prática nessa área. Então, é importante eu trazer um pouco dessa experiência pra vocês. E, voltar à disposição aí pra precisar, essa aula, né? Na verdade, não é bem uma aula hoje, é uma apresentação apenas, então eu vou apresentar pra vocês fazer aí um pouco do nosso conteúdo, o que a gente vai ver na disciplina, como que vai funcionar os seminários e as outras atividades que a gente tem que fazer, então, é mais ou menos um bate-papo pra gente poder começar. Beleza? E aí, antes de mais nada, né? Importante a gente dar uma passada na linha da disciplina, pra gente ver o que a gente vai estudar nessa nossa disciplina. Então, como eu falei, é sobre gestão de pessoas no setor público, e aí a gente vai estudar o pensamento sobre a gestão de pessoas, o ciclo de gestão de pessoas, a questão de admissão, desenvolvimento, remuneração e o próprio desempenho das pessoas no setor público. Além disso, a questão de carros, remunerações, incentivos, benefícios do servidor público, a questão da carreira, como são feitas as estruturações de carreira, as funções que o servidor exerce, né? Serviço público, a questão da política de gestão estratégica de pessoas na administração pública, e no final a gente dá uma passada na gestão de competências e gestão de conhecimento também, que são temas mais modernos da gestão de pessoas. E, por fim, questão de inteligência, segurança de trabalho, qualidade de vida também vão ser abordados. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui sobre as unidades, né? Que compõem a nossa apostila, e aí a gente vai dar uma esplanada sobre elas, e depois eu vou falar rapidamente sobre os trabalhos, as atividades que a gente vai desenvolver aí ao longo do nosso participio. Eu trouxe aqui também o cronograma de estudos, então a nossa disciplina se iniciou essa semana, dia 11, e vai até o final de outubro, não é? De 31 de outubro. Então, a primeira semana, que é essa, nós temos esse webinar de apresentação, e a aula 1 já está gravada, está disponível na sala virtual para vocês, com o conteúdo da unidade 1 da apostila. Depois, na semana 2, semana 18 a 24, temos a aula 2. Na semana 3, nós vamos ter o segundo webinar. Esse webinar também vai se apresentar com conteúdo, então o conteúdo da unidade 3, e provavelmente uma parte da unidade 5, vai ser abordado nesse webinar. E na semana 4, também uma aula que já está gravada, é a aula da unidade 4 da apostila. Então, com essas quatro semanas, a gente fecha todo o conteúdo do curso, né? Todas as aulas, e ao longo das semanas também, vocês já conhecem todo o esquema aí, tem os fóruns para participação de vocês, as atividades, mais na frente eu vou detalhar um pouco em cada um, e isso aí com as avaliações, né? Dia 26 a 29 de outubro, a avaliação online, sim, oportunidade 30 e 31. Então, esse é o cronograma aí das aulas e das avaliações. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada unidade, né? O que nós vamos conhecer, o que a gente vai falar na disciplina de gestão de pessoas, né? Então, não me recordo se vocês já tiveram disciplina de gestão de pessoas no curso de vocês, mas a gestão de pessoas, ela envolva vários, vários aspectos, né? Desde lá de trás, no início da administração, quando ela surge, quando surge a administração científica, e começa a ser aquela questão da exploração dos trabalhadores, e começa a surgir a necessidade de fazer um estudo sobre as pessoas da organização, porque antes as pessoas não eram consideradas, né? Eles eram apenas parte de uma engrenagem e em torno que funcionava para aumentar a produção da empresa. Não se pensava nas pessoas, nas organizações, em como essas pessoas lidavam com os problemas, com as situações e etc. Só que com o tempo foi se percebendo que as pessoas não são apenas parte dessa engrenagem, mas eles também precisam, tem sentimentos, tem emoções, e tudo isso influencia na forma como elas vão ser produtivas ou não dentro das organizações. Então, começa a surgir essa necessidade de um estudo sobre a motivação das pessoas, sobre o desenvolvimento das pessoas. E nessa primeira unidade a gente vai trazer isso, né? Nós vamos buscar esse histórico sobre o surgimento dessa questão, sobre as primeiras atenções que as pessoas tiveram nas empresas, né? E aí, qual que é o objetivo da aprendizagem? A unidade 1, introdução à gestão de pessoas, o objetivo é situar a gestão de pessoas no contexto da teoria administrativa atual, através da sua perspectiva histórica, e de seus principais conceitos e práticas. Então, é isso que eu falei, nós vamos pegar lá de trás a questão histórica e tentar situar essa gestão de pessoas dentro do contexto da administração. Entender o papel do planejamento estratégico de pessoas nas organizações e estabelecer relações entre os conceitos e a prática de gestão de pessoas no setor público. Então, é isso. Começando pela base, a gente vai tentar compreender essa importância da gestão de pessoas no serviço público. Discutir como que o capital humano, né? Ele é valioso dentro das organizações, independente de serem organizações públicas ou privadas. E a importância de se ter essa gestão de pessoas, seja nos órgãos públicos ou na iniciativa privada também. É importante também entender a qualidade da gestão de pessoas, ela afeta diretamente a capacidade de governar dentro das organizações, né? Então, quando se entende as demandas das pessoas, se facilita essa governança, essa governabilidade e o alcance de melhores resultados. E aí nós vamos explorar também as diferenças entre um gestor de pessoas do setor público e um gestor de pessoas do setor privado. O que é que difere essas duas vertentes, né? Quais são as características de cada uma dessas vertentes? Entender como a gestão pública, ela se sujeita à questão de regulamentos, normas, e tudo isso, a burocracia a qual a gente está sujeito no setor público, e tudo isso influencia também na questão de gestão de pessoas. Também vamos abordar a questão da relevância das competências gerenciais. Afinal de contas, né? Toda a gestão de pessoas no setor público, ela precisa dessas habilidades para saber lidar exatamente com essa questão que eu falei, a questão da legislação, da burocracia, com as demandas públicas. Então, o gestor de pessoas, ele tem que ter habilidade para poder lidar com esse tipo de imprevisto, com esse tipo de situação que ele vai encontrar. E aí, para fechar essa unidade 1, exploraremos os principais temas que vão ser tratados ao longo do curso, como a questão de recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho, motivação e desenvolvimento de competências, e os fundamentos da gestão de pessoas eficazes ao serviço público. Então, basicamente, essa é a nossa primeira unidade. A seguinte, a gente vai passar para a unidade 2, que são os processos de cargos e carreiras e a admissão de servidores. E aí, nessa segunda unidade, o objetivo de aprendizagem é compreender os processos operacionais do sistema de gestão de pessoas no setor público. Então, a gente vai tentar entender realmente esses processos, como funciona a admissão no serviço público. Compreender os processos de desenho de cargos, carreiras e de admissão e de dispensa de servidores. Identificar o papel estratégico dos processos de desenho de cargos, de carreiras e de admissão e dispensa de servidores. Então, basicamente, nós vamos explorar o processo de recrutamento e seleção do serviço público, sabendo que o sucesso de qualquer organização, ela depende da escolha que ela faz, das pessoas que vão trabalhar nessa organização. E no serviço público, não se escolhe as pessoas. Faça o quê? Faça um processo seletivo, normalmente via concurso. Então, esse tipo de processo, essas características da seleção das gestões de pessoas no setor público é diferente de uma empresa privada, onde se faz uma entrevista, uma análise curricular apenas. No serviço público, tem todas as outras características, outras formas de seleção que nós vamos abordar nesse topo, né? Então, a primeira coisa é isso, é entender essa diferença que existe entre o cargo e o cargo público. O cargo público é um cargo diferente, tem questões específicas, como o movimento, a posse, o exercício, tudo isso a gente vai tratar aí nessa minoridade. Nós vamos ver também a questão da descrição de cargo, né? Como funciona, o que consiste essa descrição do cargo, o que que é, como fazer uma descrição de cargo. Também vamos abordar a questão do planejamento da carreira, a questão da admissão e dispensa dos servidores. Então, após a seleção, como funciona o processo de admissão e em caso de dispensa dos servidores que vão ser desligados, como existem casos, como funcionam esses casos. Isso também vai ser abordado na unidade 2. E aí, nesse processo, é preciso entender essa diferença, igual eu falei, do recrutamento do público privado. Também vamos ver as questões relacionadas aos desafios que esse tipo de recrutamento implicam, né? Que nem sempre uma prova vai selecionar a pessoa com a característica desejada, então isso também pode ser abordado, vai ser abordado. E, por fim, as questões da dispensa que eu já falei, né? Que nem existe uma certa estabilidade, mas ainda assim existem opções de dispensa de servidor, nós vamos também explanar essas questões em unidade 2. Depois da unidade 3, ela vai tratar do processo de recompensas e desenvolvimento, então os objetivos são compreender os conceitos de remuneração, treinamento, de desenvolvimento e o papel estratégico de cada um deles na gestão de pessoas. Conhecer as principais técnicas de remuneração e incentivos, observando seu contexto, identificar o papel das técnicas de treinamento e desenvolvimento na gestão estratégica de pessoas. Então, basicamente, a unidade 3 é isso, vai tratar do processo de recompensa e incentivo, né? Que existem no desenvolvimento das pessoas. Então, nós vamos falar sobre os incentivos, as remunerações, as recompensas que os servidores recebem, os salários, entender a diferença entre esses conceitos, né? Vou falar dos benefícios também, os servidores públicos têm benefícios, que são uma forma extra de remuneração, alguns incorporam no salário, outros não, então, vamos falar dessas características. Falaremos também do processo de treinamento e desenvolvimento das pessoas do setor público, então, as características desse processo, como funciona essa questão de treinamento, desenvolvimento, o levantamento de demandas, né? Existe um levantamento de demandas que é feito para identificar quais são as demandas de capacitação em determinado órgão, em determinado setor, e a partir desse levantamento é feito um planejamento de capacitações, então, nós vamos dar uma passada nisso também, e para fechar a unidade 3, essa é abordada a questão de avaliação dos resultados do treinamento e desenvolvimento, então, esse treinamento, identificou a necessidade de treinamento, pelo treinamento, avalia-se depois quais são os resultados do treinamento, então, basicamente, essa é a unidade 3. Na unidade 4, vamos tratar da avaliação, informação e bem-estar. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? É entender a conceituação, as potencialidades e os diversos métodos de avaliação do desempenho humano, analisar as novas perspectivas desse processo de gestão de pessoas, compreender a necessidade de um sistema de informação de pessoas e descrever esses sistemas, conhecer os principais conceitos de sistema, higiene e segurança do trabalho, compreender o significado da qualidade de vida do trabalho, suas bases teóricas, características necessárias para a implantação de programas que permitam a melhoria do clima organizacional. Então, basicamente é isso, na unidade 4, avaliação, informação e bem-estar, vamos abordar essa questão, a importância da gestão do desempenho humano, os instrumentos de avaliação e desempenho nos órgãos públicos, como que é feita essa avaliação e desempenho, quais são os principais instrumentos, quais são as características dos principais instrumentos de avaliação e desempenho, os sistemas de informações gerenciais, como que eles são usados na gestão de pessoas, esses sistemas, eles vêm trazer informações, vão ser base para a tomada de decisão dos gestores na gestão de pessoas, então eles são muito importantes, um bom andamento da gestão de pessoas e o setor público também. A questão da higiene, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho, então vamos entrar nesses conceitos e trazer a importância desses conceitos para a vida do servidor público e, por fim, falar também sobre clima e cultura organizacional, entender um pouquinho essa diferença entre esses dois e qual a importância deles no desenvolvimento e do trabalho também dentro dos órgãos públicos. E a quinta... Opa, faltou o quinto aqui. Então, o slide da quinta unidade eu não coloquei, mas a unidade 5, gente, a gente vai tratar da questão da gestão da organização moderna e tendências de gestão de pessoas. Então, na unidade 5 nós vamos tratar os temas mais modernos, mais recentes da gestão de pessoas, entender as diferenças entre os grupos de trabalho e equipes de trabalho, então os grupos de trabalho são de certa forma mais isolados, as equipes de trabalho têm um trabalho mais colaborativo, nós vamos falar também sobre a gestão de equipes, como lidar com a gestão de pessoas e gestão de equipes dentro do setor público, abordar os conceitos de gestão de competências e gestão de conhecimento. São teorias um pouco mais modernas de gestão pública, gestão de competências, ela vai lidar realmente com as competências dos servidores, tentar alocar os servidores de acordo com o que tem mais competência para fazer e da mesma forma a gestão de conhecimento e com isso a gente encerra o conteúdo da nossa postiva. Então, inclusive, parabenizar o pessoal da UAB que a postiva é uma postiva muito boa, um conteúdo muito bom, muito bem trabalhado e aí as aulas não são suficientes para falar tudo, o conteúdo é muito extenso, então a gente vai dar uma passada no conteúdo, mas espero que vocês também façam a leitura do caderno didático, realmente é um conteúdo muito bom, muito agradecedor e aí se vocês aproveitarem desse conteúdo, com certeza vocês vão ter um bom desenvolvimento nessa disciplina e aproveitar mesmo o que o curso tem para oferecer para vocês, que realmente eu vi que é uma disciplina muito boa, é a melhor postiva que eu posso, é a mesma coisa para dizer que é a melhor postiva que eu estou trabalhando até hoje nas disciplinas que eu tenho trabalhado aqui na EAP, então aproveitem realmente ação ou uso desse material aí e a gente vai estar à disposição para o que for preciso. E aí, finalizando o conteúdo a gente vem para a parte que eu acho que todo mundo está mais interessado que são as atividades, né? Como a gente falou o período da disciplina de setembro a outubro, nós temos aí uma atividade prática que ela tem que ser entregue até o dia 9 de outubro e o seminário até o dia 23 de outubro. E aí, a pontuação deles, a avaliação da disciplina ela vai ser 10 pontos para a atividade prática, atividade de aprendizagem, 20 pontos nas avaliações online, participação nos fóruns aqui é o valor de 10 pontos e atividade prática ou seminário 20 pontos, avaliação presencial 30 pontos e a alta avaliação 10 pontos, totalizando os 100 pontos da disciplina. E aí, para explicar um pouquinho a questão das atividades, a atividade de, primeira atividade de aprendizagem. Então, a atividade de aprendizagem ela vai ser um trabalho esse trabalho ele vai ser feito deixa eu só retornar aqui porque a atividade de aprendizagem ela é feita de forma individual, isso, estou dando confundir, o seminário tem grupo. Então, a atividade de aprendizagem vocês vão escolher um dos temas da apostila da unidade 2 em diante, unidade 2, 3, 4 ou 5 vocês vão escolher um desses capítulos, cada um desses capítulos que eu passei agora que é processo de cargos e carreiras ou processo de recompensas desenvolvimento ou questão de avaliação bem-estar gestão da organização moderna tendência de gestão de pessoas, enfim, vocês vão escolher um desses temas e vão fazer uma resenha crítica desse capítulo. Após fazer a resenha crítica desse capítulo vocês vão procurar em um órgão em uma instituição, seja o IFNMG, uma universidade, uma limão, ou qualquer órgão público, políticas relacionadas ao capítulo que vocês escolheram. Então, por exemplo, se vocês escolheram falar do capítulo 1, processo de cargos, carreiras e adição dos servidores, aí vocês vão pesquisar no IFNMG, como funciona esse processo de cargos, carreiras, quais são os cargos que existem no IFNMG, quais são as características da carreira do IFNMG, e como funciona o processo de seleção. Vocês vão fazer essa explanação, essa apresentação da prática do órgão que vocês escolherem, não necessariamente IFNMG, que tem a vontade de qualquer órgão, se for da prefeitura, da cidade de vocês, enfim, estão livres para escolher qualquer um. Mas aí vocês vão fazer a análise crítica do capítulo, fazer a apresentação da prática desse órgão, dessa instituição que vocês escolheram e na última parte do trabalho vocês vão fazer uma relação entre o que vocês viram na teoria e o que vocês viram na prática, comparando se são adotadas ou não essas questões que a gente viu aí na apostila, se são vistas na prática dentro desse órgão escolhido. Então, basicamente, é isso, é um trabalho escrito, de três a cinco páginas, está tudo descritinho lá no material na sala virtual, e eu acredito que não tem muita dúvida, é mesmo conciliar a teoria com a prática dentro de algum órgão público. e em relação ao seminário, o seminário vai ser feito em equipes, e aí nós vamos pedir ao doutor, né, para poder ajudar essa questão das equipes, e dividir a turma em cinco equipes. Cada equipe vai pegar um tema da apostila, então faz a divisão dos polos e o sorteio dos temas. Novamente, cada tema é uma unidade da apostila, então, cinco unidades da apostila são os cinco temas. E aí a equipe vai fazer, vai preparar um material para apresentar tanto o slide para ser apresentado para a sala, uma aula, vai dar uma mini aula desse conteúdo. As aulas vão ser nos dias 20 e 21 de outubro, apresentação de seminário, na verdade, não é aula, vão ser no dia 20 e 21 de outubro, e além de apresentar os slides, apresentar o conteúdo, também tem que ser entregue um resumo da atividade que deve ser postado individualmente na sala e um relatório, um relatório 1 apresentando os pontos mais relevantes desse seminário que foi apresentado pela equipe. É importante que todo mundo da equipe faça, participe do trabalho, cada um vai fazer a postagem de sua atividade individualmente, tanto dos slides como do relatório, e a apresentação é desejável que todos participem da apresentação, que não seja apenas um ou dois que participem da apresentação, mas que todos os membros da equipe participem da apresentação também. E basicamente é isso, assim ficou dividida as nossas atividades. E no mais, se tu é a disposição, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Professor, no chat não tem dúvida, pessoal, quem tiver dúvida com relação a essas atividades que foram colocadas, que foram ditas pelo professor, por favor, manifestem-se agora. professor, se eu podia parar de apresentar o slide, que aí a gente vê mais gente aqui. Quem quiser fazer a pergunta, pode levantar a mãozinha aí. Está perguntando, a Elisa está perguntando se faça o seminário e um resumo, professor? Isso, é porque vai ter um seminário que vai ser apresentado para a turma e um resumo que vai ser postado na sala virtual, né? São as duas coisas distintas. Além de apresentar o seminário, vai ser postado também o resumo do seminário na sala. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Oi, boa noite, Alcina, boa noite, Vinícius. Quanto minutos será a apresentação do seminário, o limite de apresentação? Então, normalmente, a gente tem o que é duas horas de aula, Alcina? Quanto tempo que é? São quatro horas na sexta e oito horas no sábado. Mas eu estou perguntando o limite de apresentação por equipe. por equipe, realmente, eu não coloquei esse tempo lá. Quanto dois dias? Geralmente, professor, são 20 minutos por equipe. Geralmente, gira em torno disso, 20 minutos? Não, está ok, acho que eu tinha pensado exatamente, 20 a 30 minutos mesmo, então, acho que é isso mesmo. Está beleza. Professor, eu pergunto assim, a atividade de aprendizagem é a resenha crítica, não é? Isso. E depois vai no órgão público e faz uma comparação entre o material e a prática, não é? Isso. e depois a atividade de prática seria o quê? Seria sobre o capítulo, no caso, não é? Isso, porque a atividade de prática na verdade ficou como seminário, não é? Aí o seminário vai ser só a apresentação do conteúdo e a atividade de aprendizagem que vai fazer a comparação da prática. Ah, sim. Agora entendi. Obrigado. E não é necessário de ir no órgão público presencialmente, essa pesquisa pode ser feita na internet mesmo, entrar no site, ver o que tem lá, não precisa de ir, não. Se quiser, é ótimo, melhor ainda, procura o setor responsável lá, mas não tem essa necessidade, não. Basta entrar no site institucional, fazer uma pesquisa, ver os documentos, é possível encontrar informações pela internet mesmo, é mesmo para ver se é possível identificar alguns desses assuntos dentro do cotidiano e desses ovos. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma questão, pessoal? Eu gostaria só de lembrá-los de assinarem a lista de presença, tá? Tá postada aqui, vou postar novamente. Só 14 pessoas responderam a lista até agora. Então, por favor, gente, não deixem de confirmar, né, de registrar a presença de vocês aqui. Professor, não temos mais dúvidas aqui no chat, então podemos caminhar para as suas considerações finais. Então, pessoal, é isso. Deu para dar uma passadinha aí no que nós vamos trabalhar na disciplina. Como eu falei, né, a gente já tem uma parte do conteúdo gravado, são as três aulas e uma aula que vai ser ao vivo, o terceiro webinário, e aí a gente fecha o conteúdo nessa aula. Espero, né, que todos aí tenham um bom aprendizado, que realmente façam um bom proveito aí do conteúdo. O conteúdo é um conteúdo muito interessante. E espero que as aulas aí contribuam de alguma forma, a gente está à disposição para o que precisarem. E participem, interajam, participem nos chats, no fórum. É muito importante a participação de tudo isso aí. e na dúvida, na atividade, não hesitem em nos chamar, né, tem os tutores, eu também, com a discussão. Fique à vontade aí e bons estudos, boas aulas para vocês. E é isso. Microfone. Sempre esqueço, sempre esqueço. Isso é normal. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradecemos a compreensão de vocês, né, também, por nosso encontro estar acontecendo de forma diferente hoje. Agradeço, professor, sua presença, viu? Agradecer a intermediação. E que Deus nos abençoe para que nós possamos nos encontrar, né, no próximo webinário, tá bom? Um abração a todos e fiquem em paz. Tchau, tchau, pessoal. Mais, obrigado a todos aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri